Fala minha rapaziada, Badaró na área e hoje pessoal é o dia, na verdade o grande dia aí do projeto susto. Projetozinho que durou 45 dias. Projeto esse onde consistiu em, vocês viram o trato que tava desregular com susto e durante todos esses 45 dias eu escondi ele pra tá dando o trato correto. Claro que posterior a hoje vou tá mostrando o que foi que eu fiz e hoje na verdade vai sair o resultado dos 45 dias. Gravei durante a rotina, é claro, pra tá mostrando a vocês e tô muito feliz pelo dia de hoje. Pessoal perceba que a camisa, essa camisa também não é como eu posso dizer à toa, né? Foi o primeiro registro que eu tenho no pai de susto, foi com essa camisa, então quando eu vi ela lá eu ia à tampa. Hoje é um dia especial pra susto, assim como eu usei essa camisa em um dia especial, foi no meu SAG no Tuzorreiro. Então pessoal, já vamos deixar aí a meta de 2 mil likes, então 2 mil likes pra esse vídeo, vídeo que vocês estão esperando bastante. Já se inscrevam no canal, não esqueçam de ativar o sininho das notificações, certo? Recomenda esse vídeo pra todos os seus amigos e me marca nos stories aí que eu vou tá repostando todo mundo. Manda nos grupos de WhatsApp, manda tudo, projetão de susto e quem não viu ainda a retrospectiva, quem não tá entendendo nada, chegou aqui de paraquedas, um vídeo anterior a esse, vou tentar deixar o card aqui em cima. Eu fiz um react em relação a todo o cronograma, né? O que aconteceu, da primeira vez que eu comecei a gravar susto até hoje, então tem um pouquinho da evolução e hoje é o resultado final. Então fica aí pro vídeo, espero que as imagens agradem e é nóis! A gente não tem besteira, nós chamas na pressão, se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão. A galera do interior, é foda, respeita meu povo, quem veio da roça. Galera do interior, é foda, bora toma uma que pra curtir não tem hora. Olha o solinho! A galera do interior, é foda, bora toma uma que pra curtir não tem hora. A galera do interior, é foda, bora toma uma que curtir não tem hora. A gente não tem besteira, nós chamas na pressão, se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão. A galera do interior, é foda, respeita meu povo, quem veio da roça. Galera do interior, é foda, bora toma uma que pra curtir não tem hora. A galera do interior, é foda, bora toma uma que pra curtir não tem hora. Boteco Teresina, 26 de setembro, Aracaju, 23 de maio. Boteco, Fortaleza, 6 de junho. Feliz união老es da rodada, é foda, bora toma uma que se movia descartinha. O Brasil é construtivo, pura toma uma que pra curtir não tem hora. Barra do interior, é foda, bora toma uma que curtir não tem hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, e esse foi o vídeo aí, um pequeno trecho da evolução de susto. Vou estar pegando ele aqui para a gente estar conversando. E agora eu vou estar mostrando para ele muitos e muitos vídeos, pessoal. Tem aí para vocês gravado durante o percurso de tempo. Eu quero agradecer a toda a galera aí que me ajudou a realizar esse projeto, né? De forma direta ou indiretamente, a todos os patrocinadores. A Vaqueira Rochado que me ajudou bastante na divulgação do canal. Também ao meu parceiro Bernardo, da Capela e Rossi, que chegou junto aí. Então só agradecer a todos os meus patrocinadores. Também agradecer e ser muito grato ao meu pai pelo espaço, pelo animal. Ser muito grato a todos os meninos que me ajudam aqui, né? Toninho, tem Gil Delvan, então sou muito grato que é os responsáveis para estar colocando a questão de ração, de alimentação, suplementação. Também queria agradecer também a meu pai por todos os exercícios que chega a fazer nele. E toda a dedicação aí de todo mundo. E esse cara aqui também, agradecer bastante pela ajuda diária, que está todo dia ajudando aqui de forma direta e bem específica na manutenção aqui dos animais, viu? Espero muito que vocês tenham gostado. O videozinho ficou bacana. Vou estar dando um banho em susto agora, não consegui dar banho nele, porque eu cheguei já no horário. E é isso galera, olha. 45 dias de susto, velho. E perceba que está suado. 45 dias de susto. E dá para fazer muita coisa a mais, né pessoal? São só 45 dias. Ele ainda tem muito tempo para evoluir. Vem, nego? Meu cavalo, capa de revista. O pelo está assim porque ele está suado, mas o pelo dele não está assim não. Olha. Chega suor. Deixa eu botar ele aqui no cabrestinho para estar mostrando ele a vocês. Mexendo com susto agora em questão de dar o banho. Continuar a manutenção. E o pelo dele pessoal. Vem aqui Raul. O pelo dele normal. Perceba como ele está. Desconsiderando a parte molhada, mas para quem viu aí como era antigamente. Está bem melhor. Quem ainda conseguiu melhorar bastante. Só que é só o começo. Perceba aí que o animal está bem suadão. Tem susto, velho. Está bem suadão. Se machucou um pouquinho aqui. Pessoal, tivemos uns contratempos durante o projeto. Vou mostrar a vocês aí. E atrapalhou um pouco. Porque ele se machucou. Já está melhorando. Mas ele se machucou aqui a perna. Então impossibilitou de estar fazendo os exercícios com ele. Impossibilitou de estar indo down-nado. Impossibilitou de estar trabalhando ele no exercício. E atrasou um pouquinho o projeto para vocês. Contudo, não foi um atraso. Como eu posso dizer. Muito prejudicial. Porque a gente conseguiu em um curto tempo melhorar ele. Eu acho que, na minha opinião, quero muito que vocês deixem aí nos comentários. Mas na minha opinião, de 100% para quem susto é. Sustou a galera olhava ele na rua e dizia. Que festa é isso, hein? Hoje em dia a pessoa olha para ele assim. Rapaz, que aí o porquinho está bonito. Enquanto é. Não vende, né pai? Né pai? Eu acho que eu vou estar indo com ele lá no meio down-nado. E é isso, viu galera? Espero muito que vocês tenham gostado. Dizavão, já mandei agradecer aqui a você. Vem aqui meu patrão. Vem aqui nós. Olha na pagada. Se não fosse você, de certa forma, como é que a gente entregaria o projeto assim? Concorda comigo? E o Delvão é o responsável aí por estar alimentando tudo. E o Delvão é o responsável aí por toda a manutenção, né? Alimentação, tudo isso. E eu só tenho a agradecer, viu meu parceiro? Você mora aqui, ó. Você ligou, né? Debaixo é seu. Muito obrigado. E galera, muito obrigado aí por toda a audiência também. Muito obrigado aí por estar nesse vídeo. E é só o começo, né? Como eu falei. Vou finalizar o vídeo por aqui. Então já deixa o like, já comenta, já compartilha. Manda pra todos os seus amigos. E susto, véi. Você é caro, viu? Vamos turbinar ele mais ainda, viu pessoal? Show? Tamo junto. Valeu. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti